Daqui a pouco o Brasil do América é chiar a ponto da diretoria dizer que não quer mais juiz mineiro. Veja com muita calma, principalmente o primeiro lance, que é realmente difícil e complicado. Ronaldo Luiz, boa bola, saninho, tem Ronaldo Luiz pra jogar com ele, tem palinha. E preta a zaga, cortou, opa, foi pau. Ah, o juiz não deu. O juiz não deu. Vai lá palinha, recebeu lá no fundo, vai tentar, vai em cima do João Ilso. Opa! O custódio José Pereira, acho que não houve nada. 45 minutos, o torcedor do América cospe marimbosos, pedindo pênalti. Ainda deu falta a técnica contra o América. Vou dar a minha opinião. No primeiro lance eu tive a impressão que o palinha, além de ser calçado, foi empurrado. Revendo o lance, notei que o palinha não foi calçado, ele foi empurrado pelo zagueiro. Mas, no meu ver, a falta começa fora da área. O juiz não deu pênalti, acertadamente, mas errou em não dar a falta. Mas no segundo lance, não há dúvida. Palinha foi derrubado dentro da área. Pênalti que o juiz não deu erradamente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.